Depois de ficar testando 4 dias o nosso grande Mestre Sage, nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês o meu veredito do que eu achei ao jogar com ele um personagem que eu estava com altas expectativas lá no servidor chinês. Ele não deu aquela brincada igual eu tinha em expectativa, não entendi o porquê que ele estava em rankings de taxa de uso tão alta. No servidor global ele já foi mais apresentável, não teve uma adesão tão uau assim no servidor, no jameel né, mas já estava com essa expectativa que ele ficaria aí mais ou menos jameel, mas que poderia aparecer, mas mesmo assim ele é uma unidade muito interessante. O lance é que ele é limitado para algumas estratégias e isso tira ele em algumas formações também. Mas as formações que ele se propõe a complementar na estratégia de enfraquecer o dano do inimigo, ele faz um bom trabalho. E nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês como vocês puderam ver no título, jogando com ele 1-3, 1-3 e 1-4, 1-3. Joguei três dias com ele, quinta, sexta e segunda-feira 1-3 e 1-3, porque eu estava farmando amizade para pegar mais uma cópia dele para eu ter mais um livro de restituição. Então no último dia, essa terça-feira que eu realmente fui jogar com ele, joguei ele mais ou menos uma hora para postar aí o vídeo com vocês e passar aí as diferentes que já eram previsíveis também. Beleza, meu sede está aqui, 1-4, 1-3, vou mostrar aí uma replay dele 1-3, 1-3, 1-4, 1-3 para vocês verem a diferença, que não foi muita coisa, além do que eu vou falar aqui para vocês também. Fociem bastante ataque cósmico nele também, íris, porque ele como está com a sua skill 4 ainda não está no level 5, então ele tem 100 de velocidade a menos do que se ele tivesse aí com a sua skill level 5, né? Mas aqui ele já está de boa, ele acumula dois efeitos, dois selos na sua skill 2, isso aqui é muito bom. Jogar com ele na skill 3, a diferença do nerf e do dano do inimigo não é tão assim, nossa, melhorou 50% do 3 para o 4, melhorou, mas melhorou apenas um pouco mesmo, tá? O lance que ele, 1-3, 1-3, eu praticamente não contava dele colocar os inimigos na caixinha, na caixa sagrada, devido que como era apenas um selo em um selo, tipo as lutas terminavam em 3 rodadas, 4 rodadas, às vezes ele não estava conseguindo colocar selo em ninguém, saca? Então eu estava focando selo em um, porque aquele DPS que eu queria eliminar, ele era eliminado e aí eu iria mudar de alvo e nunca terava 4. A diferença dele 1-3 para 1-3 e 1-4, 1-3, é que você vai continuar ainda com aquela estratégia de ficar nerfando o ataque do inimigo, mas a caixinha você não vai utilizar, você não conta com ela. Agora, 1-4, 1-3, sim, você pode usar na rodada 1 e na rodada 2, no mesmo alvo, que esse alvo vai ser exilado na rodada 2. Ainda mais que ele joga aí, mesmo que esteja na sua skill 4, level 3, ele ainda tem uma vantagem de ser muito rápido e inimigos que estão muito longe, lá no meio da fila, no final da fila do inimigo, que são os mais interessantes, inclusive, principalmente se atacam passivo, que fica eles desabilitados por muito mais tempo. Se você colocar em alguém que já vai ser os próximos a jogar, meio que ele entra na caixinha e já sai rapidamente, mas pelo menos fica com o aumento de dano que ele vai usar da sua skill 3. Porém, como o meu não pôr o ataque básico nem sua skill 3, meio que aumenta o dano, mas não é aquela coisa uau, né? Então, a gente não conta com esse efeito da sua skill 3 aqui de potencialização de dano. Obviamente, é um dano em um extra, mas é literalmente um dano em um extra mesmo. O Magistro nem vai contar em muitas lutas com esse dano em um extra. Usar ele 1-3, 1-3, você vai literalmente utilizá-lo para redução de dano do inimigo. E 1-4, 1-3, além da redução de dano, você vai aplicar aí o controle da caixinha nos inimigos também. A cada duas rodadas, normalmente, você vai exilar um. Então, rodada 1, rodada 2, você coloca no mesmo alvo, exilou. Rodada 3, rodada 4, você coloca em outro alvo e exilado também. Caso a luta, você prolongue até lá. Ou se o inimigo tiver eliminado algumas unidades suas e tiver acrescentado algumas caixinhas, ficou com 2, 3 selos lá, você já pode colocá-lo na caixinha também, né? Porque na rodada 2, já começa a eliminar alguns inimigos e talvez na rodada 3, algumas aliadas, né? E na rodada 3, você já vê que tem o depresso do inimigo. Ah, o Afrodite eliminou 2. Pronto, rodada 3, você já coloca ele na caixinha e fica desabilitado também. Referente a outra estratégia dele de aumento de dano aplicado do inimigo, nessa build que eu upei aqui, na ausência da skill 3, eu não utilizo, né? Então, não conto que ele vai potencializar o dano. No geral, o Seiji, ele tá muito, muito legal. Só que ele, se você não tiver o Albáfrica, nem que seja o Albáfrica não despertado, já vai ajudar. Obviamente, o despertado, ele vai agregar no DPS. Mas quem não tem aí o Albáfrica, ele dá uma perda de eficiência. É um combo incrível o Albáfrica. O Seiji, ele é ideal que você some com outros componentes que reduzem o dano sofrido da sua formação ou dano causado pelos inimigos. O Albáfrica, hoje, é um dos top tier. A Albáfrica e o Seiji, na mesma formação, dá pra você usá-los. Até nem a equipe não retranca. Eu, por exemplo, utilizo eles na build de sangramento. Eu gosto muito de utilizar a build de sangramento. E, tá dando, vou mostrar uma replay com eles 1.3, 1.3 aqui pra vocês. E vocês vão ver que funciona bem. Eu temos uma outra build, não é tão retranca assim que eu vou mostrar pra vocês. Mais ou menos, que eu vou usar também, novamente, os dois. Ele já 1, 4, 1, 3. Mas já utilizando a estratégia do controle também. E vocês vão ver que o nerf do dano do inimigo não é aquela coisa uau, assim, de diferença, sabe? Nossa, melhorou 70% do 3 pro 4. Vou gastar mais 3 livros. Não, você vai gastar mais 3 livros pra usar a estratégia do controle, tá ok? Referente à remoção de aliados controlado, às vezes usa, às vezes não dá. Muitas vezes é Seraphina ou Camus, né? Que aparecem no metagame, mas você tem aquelas circunstâncias. Você tem que ter com o PVA abaixo de 60%. Eu gosto muito de utilizar Curandeiro. Todas as minhas builds tem Odisseus ou tem Saori, praticamente. Então, vivo com o PV lá em cima também. Mas é ok. Vou mostrar agora as duas builds pra vocês. Eu estou ainda no ranking baixo, que praticamente eu estou dois meses sem jogar do Aeros Galácticos aqui na minha conta. porque mês passado eu comecei a jogar o ZZZ. Então, eu fiquei literalmente só jogando o ZZZ pra trazer conteúdo dele. E ainda joguei com a Frodite, né? Pra diminuir aí meu ranking. Eu estou subindo aqui pro Diamante até o momento, né? Eu estava lá no Platina 5 até o Platina 2. Eu joguei com ele no 3, 1, 3. E depois no Platina 2 e 1, estou jogando com ele já 1, 4, 1, 3. Então, deixa eu ver aqui, foi o Nau que eu peguei a gameplay dele. Já está quase indo embora aqui também, né? Então, antes que vai embora, deixa eu mostrar aqui a gameplay do 1, 3, 1, 3 do Sage. Que está bem jogável, está bem jogável. Então, aqui a build de sangramento vai ser uma luta bem rápida. Vocês vão ver aí o dano que o Tarnatus vai causar já na Roda da 1. Obviamente, eu estou aqui no Platina. A minha conta é mais nível imortal pra lendário, né? Eu fico mais no imortal quando eu quero jogar sério. Então, não sei se a conta do meu inimigo é desse nível também, né? O meu é Mixer 6 hoje, inclusive. Então, tem essa diferença aí também que ele pode ser um pouquinho mais fraco do que eu e o dano dele também ser menor. Mas, enfim, aqui vocês vão ver também a estratégia e uma sugestão de build pra quem quiser usar o Sage já tem essa estratégia aí também. Ele focou ali no Afrodite, não foi uma coisa muito esperta, né? Se não for pra eliminar, melhor nem começar. Aí, escondi, já tem bastante dano. O Tarnatus já me arrebentou ali, mas olha o dano que o Tarnatus causou. 26 mil, se eu não me engano, no Albafika, no Doku. Não deu pra ver em todo mundo. Se vocês quiserem voltar e dar um pause. Ainda estou com o revive. Revivi ali o meu Shuro, que é muito importante. Então, já vai dar uma kill ali no Shun. E depois já vai dar uma kill ali no Nartenes. Meio assim, né? O cara ficou... Shuro atacou e deu kill em dois. Aí, força amizade, né? Mas, enfim... Depois ali, o meu Afrodite já limpa o restante ali da equipe. E aqui, deu pra mostrar pra vocês que com apenas dois personagens... Três personagens, né? Tem o Oedseus que é um pouquinho defensivo ali. Faz com que os inimigos não causem muito dano. E o Sangramento causando ali um dano extra nos inimigos. E foi show, né? Build Sangramento. Outro detalhe também. Se você está enfrentando Sage, ou usando Sage, ele é muito fraco contra o Sangramento. Como eu estava utilizando essa build aqui, é uma das builds que eu mais utilizava do Sage. Quando eu enfrentava o outro Sage, o Sangramento meio que... Não faz diferença nenhuma, tá? O Sutil vai ser falecido aqui pela reflexão de dano, se eu não me engano. Então, o Sage é muito fraco contra o Sangramento. Contra o E-Dot em geral. Principalmente o Sangramento. Eu acho que a Queimadura eu não cheguei a enfrentar. Mas a Queimadura é avaliada por Ataque Cósmico. Mas o Sangramento não. É o PV do inimigo. Então, não é aquele dano de Ataque Físico ou Ataque Cósmico. Então, se você ver lá que o inimigo vai usar a Brick Sangramento, ele perde o poder. Ele vai fraquecer o Shura. Mas o Sangramento do Shura, o Sangramento do Doku, o Sangramento do Abafka e do Aphrodite, ele não vai ajudar você a redução de dano, tá? Então, contra o Sangramento não é o ideal. Beleza? Eu peguei aqui a última replay, que só pra começar a gravar aqui o vídeo com vocês, pra vocês, né? Porque se não o outro, o Nao, ele ia perder a gameplay dele. Se eu continuasse jogando. Então, aqui já pra uma build mais um pouco, retranca. Mas não é literalmente retranca. Tem ali o Kano meio papel. O Sage é uma unidade de papel também. Tô utilizando o Odisseu, o Sasha, a Bafka e o Sage pra reduzir o dano do inimigo também. A Sasha é legal com o Sage com ataque básico, o Pardo, né? Porque ele dando contra-ataque, ele coloca selo, né? Mas no ataque básico 1, ele coloca um selo. Se o inimigo atacar... Depois você pode colocar os selos junto com a Sasha. Caso o inimigo selecione o Sage, você vê que o inimigo tá ali com 3, a Sasha tá com duplação. Dá pra usar pro Sage ficar controlando também, tá? Com a assistência da Sasha. Então, gerou ali um de energia. Essa build aqui eu tinha que trocar. Aqui eu não sei se tava Athena no lugar do Kano anteriormente. Porque a ordem da fila não tá legal. Porque tem vezes que o Odisseu não gera energia e flopa. Então, ali ó. Primeiro ataque do Thanatos. Já causou bastante dano, né? Esse Thanatos é esse cara do rank mais alto do que eu também, o Junin. E eu tô com uma build mais defensiva e ele causou mais dano, né? Deixa eu ver aqui o que que eu coloquei o selo. Acho que foi no Thanatos. Esse aqui eu coloquei no Thanatos, né? O selo. Olha lá, com o ataque da Sasha agora, né? Ele fica colocando o selo também. Só que aí ele executou ali a minha Sasha, infelizmente. E o Seiji vai jogar e vai colocar o Thanatos na caixinha. Então, fica aí uma rodada. Sem ficar preocupando ali com o contra-ataque. O ataque em área do Thanatos e tal. Poderia ter colocado no Alone também. Só que ele deixou invisível. Por causa do meu Thanatos, né? Pra não marcar o Alone dele. Então, já mandei ali pros ares o Odisseus dele. Já tomei mais Dante dano aqui, mas o dano não foi tão alto assim. Eu aplico aquele aumento de dano no inimigo. Ele perde a vez. Dou o ataque aqui do meu Thanatos. Estouro o olho dele. Porque o Thanatos ainda vai perder a vez dele. E pronto. Muita destruição ali que o Seiji fez. Então, foi bem da hora essa jogada. Foi que o Thanatos na roda da 1 já tinha jogado com a marca do olho. Do meu Thanatos sobre ele. Então, faleceu aqui. Dei aquela curada básica. Então, tá vendo que o Seiji, por ter anulado o Thanatos do inimigo. Me fez uma vantagem. Então, quando você tá... O Seiji normalmente é isso. Só que ele é muito vulnerável. Olha lá. Ele já faleceu ali. E o Kanon também, né? O Fantasma não sofre redução de dano, se eu não me engano. Não tenho certeza. Aí, vou eliminar ali o Alone. E vai junto também o Kanon do inimigo. E assim, vencemos. Eu não mostrei os dados da outra luta. Deixa eu mostrar esses aqui. Mas ficou os dados assim. Na hora, óbvio, né? O Thanatos é o top DPS. Mas você vê aqui que o Thanatos do inimigo causou 320 mil. Enquanto o meu, 924 mil. Isso muito por influência do nerf do dano que eu causei nele. E também o Thanatos ficou na segunda rodada sem jogar praticamente. O dano que ele causou foi da roda da 1. Mas o Sage, eu posso dizer que gostei dele. Ele tem essa limitação de não ser adepto a todas as estratégias. Ele não é aquele personagem Coringa. Que é igual um Kano. Igual o Thanatos. O Ambafo. O Sasha. O Ogseus. Que praticamente 90% das builds. Vá aceitar eles bem felizes. O Sage não. Ele depende de uma pré-estratégia para ser implementada para ele ficar interessante. E é isso, né? Ele comba muito com o Redutor de Dano e com Curandeiros também. Então ele sendo o único personagem para debufar os inimigos. Ele não vinga tanto assim, né? Porque literalmente ele vai fazer isso e não vai ter aquela maestria, né? Ele potencializa esse efeito negativo. Não é igual ao Abafo. Que vai nerfar o inimigo, vai. Mas o Abafo vai causar dano. Com o sangramento em algum momento. O Sage vai ficar devendo nessas partes aí. Que o dano dele é muito estranho. Mas é isso. Esse aí é o meu veredito, né? Referente ao Sage. Jogando com ele 1-3, 1-3 e 1-4, 1-3. Comenta aí se você pegou o seu Sage ou não. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. E é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau.